A gente conseguiu, a gente conseguiu. Será que esse Dates fica muito longe daqui? Ai, eu não tenho ideia. Eu vou correndo, eu tenho que encontrar o meu filho. Ai, boa sorte, vai dar tudo certo, vai. Se cuida. O karma foi cumprido. Agora se tá livre. Ela tá livre também. Desliga o A2, eu vou chocar. Agora volta, filho. Volta. Presta atenção, filho. Nós ainda temos um último encontro lá na terra. Como é assim, pai? Dessa vez, sou eu que vou até hoje ser. Por isso que eu mandei o meu bandido. E quem vai me levar? É a Virgem de Guadalupe. A Santa da Sol. É. Eu que dei pro São Goiás contar um lugarinho que ela me ajudou demais, filho. E no amor dela que eu vou até o Senhor. Agora volta. Não quero voltar, não, pai. Quero ficar aqui. Volta. Quero ficar aqui, pai. Volta, filho. Quero ficar aqui, pai. Vai. 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 Amém. 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 Voltou.